Esse esforçado apresentador não está chegando no pão de açúcar, não. Este morro que vocês estão vendo aqui, aqui no Santa Clara, não é o morro do Santa Clara. Ou melhor, é o morro do Santa Clara. Sabe por quê, gente? Toda essa terra, esse morundum, que é bem maior que um homem de estatura mediana, estava tudo ali, tudo no asfalto, fruto da chuva. Agora a terra sai do asfalto, vira o morundum e segundo nossos moradores aqui da Santa Clara, esse é um dos morunduns, que já saíram daqui dezenas de caminhões de terra. E a população veio acompanhar essa matéria da Hora da Verdade, porque o povo sofre demais, o povo sofre muito aqui. Vamos lá, gente, como é que está o pessoal aí? Está tudo bem? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Como é que a senhora chama? Eu chamo Aristide, moradora do Santa Clara. Há quanto tempo a senhora mora aqui? Há 18 anos. Conta pra nós aqui, isso aqui é sempre que acontece? Como é que é? Chega mais gente aqui. O que é que acontece? Sempre, sempre que chove é essa situação aqui. Faz 18 anos que eu vivo esse pesadelo aqui no Santa Clara. E as ruas, então, vê se eu estou entendendo, dessa aquele monte de terra, vira um rio isso daqui, eu tenho imagens aí, vou pedir depois pra minha produção cobrir. E aí o que é que acontece? Vamos subindo aqui, gente, bastante gente aqui. Foi chegando o pessoal aqui, vamos acompanhar a gente, vamos lá. E aí depois eles fazem essa obra, eles mandam, é rápido, acabou a chuva, eles já vêm arrumar aqui? Não, de jeito nenhum, isso aqui tem que pedir lá pra prefeitura, fica 8, 15 dias pra vir arrumar e quando vem arrumar, eles aterram aqui com areia, não sei se areia aterra alguma coisa e dá a passagem, engana trouxa isso aqui. Então peraí, a chuva acontece e leva aí dias então pro problema começar a ser resolvido? Pra poder resolver. E me fala uma coisa, e na hora de trabalhar, como é que vocês fazem pra ir pra trabalhar, a molecada ir pra escola? É complicado, fica tudo parado, os carros não entram, ônibus não entram. O ônibus para também? Isso, para tudo, não entra nada. Para aqui, ó, os pessoal descem tudo de a pé aqui, ó, cedo, mal complicado pros pessoal irem trabalhar. Meu Deus. Não entra nada, não entra nada. Olha, eu tô estarecido aqui, gente, é com essa situação do tempo que leva pra se consertar o problema. Agora, isso aqui não é, ninguém combinou não, tá? Nós estamos aqui, alguém aqui vem falar pra mim o seguinte, eu queria saber, faz quanto tempo, quanto tempo que foi a última chuva que gerou isso aqui, já faz quanto tempo? Foi semana passada. Mais de uma semana? Isso, mais de uma semana. Então, agora, gente, vamos lá com cuidado, com a senhora, a senhora, a senhora, cuidado da senhora, ó. Vamos passar aqui pra vocês verem aqui, olha isso aqui, olha isso aqui que esse esforçado apresentador tá tendo que fazer. Agora, imagina a população que passa isso todo dia, isso aqui é uma rua, e é uma rua de São José do Rio Preto, uma das melhores cidades do país pra se viver. Vocês já imaginaram as piores cidades pra se viver? Deve ser triste, né? Deve ser triste, se aqui tá assim, imagina as piores. Pois é, pois é. Gente, isso aqui é o fim do mundo, não dá pra acreditar, um povo trabalhador. E faz quantos anos, 18 anos essa situação vocês vivem? Eu vivo há 18, tem gente que tem há 25 anos que vivem. Eu vivo há 25 anos aqui. Olha lá a dificuldade do veículo que vai subir, isso porque está arrumado, tá entendendo? Tá arrumado, tem que colocar a marcha baixa, vir bem devagar, tá? Mas não cai, só passa um veículo por vez, inclusive, né? O ônibus tá passando agora? Não. Para aí, 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 para aí. Como é que o senhor chama? Ivan. Senhor Ivan, como é que é a situação aqui em Santa Clara? A situação aqui é muito brava, viu, companheiro? E o carro, quebra o carro aqui, senhor Ivan? Aqui já tá tudo quebrado, não tem nem como falar mais nada, viu, companheiro? Quantos anos que é assim? Ah, já faz tempo já, viu? Começou a arrumar, tô esperando ver se vem em continuação, mas... Do jeito que tá, montou a terra ali, não dá nem pra ver se vem ou volta. Meu Deus do céu. Tá difícil. Tá complicado. Já quase totalmente desaterrado, e a casa desse morador, olha aqui a situação do poste de energia e a própria segurança da casa. A coisa é muito grave, é gravíssimo. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Vou fazer uma pergunta agora aqui, gente. Quem aqui depende de ônibus aqui, de transporte coletivo? Todo mundo, todo mundo. Há quantos dias que o ônibus não circula aqui no Santa Clara? 15 dias. Desde a última chuva que levou tudo, tem 15 dias, tá tentando arrumar, ainda não entrou. Hoje ainda não entrou, quer arrumar outra entrada e não tá entrando. Tem amiga minha, senhoras, que desce aqui no Estradão, vai ter na casa a pé, às vezes tem família vir buscar que não tá aguentando, pra subir, pessoa de idade. E agora o detalhe, essa é uma das ruas. Tem ruas piores, que antes de começar a nossa gravação, eu circulei, tá? A situação é muito grave. Eu tô usando o Santa Clara, mas tem outras. Tudo bem, tem a situação das chuvas. No entanto, existe a questão do zelo, do cuidado e da manutenção. O que as autoridades falam aqui pro povo da Santa Clara é que é um bairro clandestino, irregular, que não tem como o serviço público fazer nada. Prestar alguma coisa, ou legalização, arrumar rua, ou asfalto, água, esgoto, saneamento básico, não tem como fazer. Boa tarde! Hoje é sexta-feira. Vocês viram que eu fui passear ali no Santa Clara. E tô sorrindo aqui, né? Tô aqui no conforto, tô acondicionado, tudo certinho, bonitinho. Mas a pergunta, será que o pessoal do Santa Clara também chega no final de semana e consegue ver aquele estrago, ver aquele descaso, aquela desatenção? Sai daquela rotina, né? Do trabalho, acorda de manhã, chega em casa. Aí no final de semana é a hora que você para, né? É onde você faz sua reflexão. Será que esse pessoal aí tá feliz vendo tudo aquilo que vocês viram? Será? E eu me pergunto, tudo bem, eles optaram, compraram o imóvel, o terreno ali, então fizeram uma opção, sabiam que ia ser mais difícil? Não, não, esse pessoal também é vítima de loteadores que no passado vendiam de forma ilegal loteamentos de chacras em Rio Preto. Esse pessoal é vítima da omissão do poder público que há muitos anos, duas, três décadas atrás, deixava fazer o que queriam aqui nos loteamentos em Rio Preto. Qualquer um pegava um pedaço de terra, saia rasgando rua com trator e ia vendendo terreno. E o poder público ficava assim, ó, suviando, parecia que não tava vendo. Agora o abacaxi tá aí pra todo mundo resolver. Rio Preto já chegou a ter mais de cem loteamentos clandestinos, mais de cem. Hoje, boa parte já foram legalizados, daqui a pouco a secretária de habitação vai estar conosco aqui, tá? Então eu vou dividir o abacaxi, eu vou dividir em duas partes aqui, eu vou dividir nesses pilantras. Ó, eu vou falar a palavra mesmo? Não, é a palavra que vai encaixar, me desculpa, eu vou falar. Esses picaretas que no passado lotearam de forma irregular. E se algum picareta desse estiver assistindo e falar que quer processar, pode processar. Processa que eu provo que vocês são picaretas, sabe por quê? Porque tem processo no Ministério Público, tem área, tem famílias que estão com bens interditados até hoje. Então se eu falo que é picareta, é porque é picareta. E agora são milhares de famílias que estão prejudicadas, tá certo? Então essa é a primeira parte do abacaxi. Agora vamos para a segunda parte do abacaxi. Gente, peraí, 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 eu vou ouvir depois aqui as autoridades. Não dá para asfaltar? Não dá ou não pode? Essa é a grande pergunta. Eu até sei a resposta, né? Mas o que eu vou deixar, meu papel aqui é o quê? É que o povo saiba a verdade, né? Agora não dá para asfaltar? Tá bom, vamos entender o porquê. Vejamos, a chuva, conforme vocês viram aí no VT, já acabou, faz muito tempo, a chuva já passou. Será que não dava para o município manter uma equipe, manter equipamentos para num curto período de um dia, dois dias no máximo, deixar tudo pronto, tudo transitável? Será? Essa é a minha pergunta. Meu gente, minha gente, nós temos que ser mais humanos. Quem está com a caneta, quem está com a caneta, quem tem o poder, tem que ser humano. Tem que pensar em gente, tem que gostar de gente. Eu me lembro, eu fui criado na CECAP, e quando a CECAP começou na década de 80, era daquele jeito. Só que naquela época, Rio Preto não era o que é hoje. Rio Preto não era essa metrópole. Não tinha essa estrutura, eram outros tempos. Então, a grande crítica que fica aqui, crítica construtiva para quem tem a caneta na mão, por que não, em estado de gravidade, de rapidez, resolver essa questão? Veio a chuva, veio a chuva, vamos ser rápidos, vamos dar dignidade a essas pessoas. Dignidade é um direito constitucional, dignidade é só isso que eu peço. Olha o rosto, olha o rosto daquelas pessoas, daquelas mães, aqueles vôs, avós que estão ali. Vocês viram as imagens, falam tudo. É só isso, só isso. E eu vou dar mais uma aqui ainda. Mais uma. Vou dar duas obras faraônicas aqui em Rio Preto. Duas, hein? Duas obras. Tem um tal do corredor de ônibus, que eu já tenho joelho de falar disso. Tal do corredor de ônibus. E um elefante branco, que é um terminal rodoviário no centro de Rio Preto. Que o valor das duas obras juntas, duas obras, que nomeou, agora a opinião é minha. Na minha opinião, duas obras totalmente desnecessárias nesse momento. Sabe por quê? Essas duas obras juntas custaram para o município de São José do Rio Preto, 150 milhões de reais. É isso mesmo. 150 milhões de reais. Duas obras totalmente equivocadas, do meu ponto de vista. Faça a pergunta, o WhatsApp do povo está aí. O WhatsApp do povo está aí. Será que o povo não preferiria que esses 150 milhões tivessem sido usados para dar dignidade? Eu estou falando do Santa Clara, mas tem aqui o Floresta, tem, olha, N, tem o Parque do Sabiás, tem N, N loteamentos para a gente falar o nome aqui. Um abraço para todos vocês aí. Bela Vista, olha, todo mundo que eu conheço, que eu transito, fica essa pergunta aí, fica essa pergunta no ar. Fala aí, fala no WhatsApp do povo depois. Será que com 150 milhões para construir o elefante branco e corredorzinho de ônibus e arrumar calçada na cidade inteira aí, será que não era melhor ter colocado asfalto e dignidade para essa população? Então, essa é a pergunta. Bom, e vocês sabem que anunciar com a gente aqui é sinal de credibilidade e respeito com o consumidor. Então roda o VT aí dos meus amigos lá da Tonele Pneus. Mais tranquilidade e mais segurança para você e para a sua família é aqui na Tonele. Não é, doutor Jean Dornelos, é hora de promoção. Então pneu aro 13 a partir de R$ 129,90, pneu aro 14 a partir de R$ 179,90 e pneu aro 15 a partir de R$ 199,90. Pneus novos com 5 anos de garantia, amortecedores a partir de R$ 49,90 o par, com 2 anos de garantia e livre de quilometragem. Kit de revisão para o seu carrão tem correia dentada, mais tensor, mais troca de óleo a partir de R$ 299,90. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Estamos na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341, do lado direito. Então venha para a Tonele e ligue 0800-503-1000. Recado dado e agora a gente vai para o intervalinho. E ó, fique atento, fique de olho, entre no Facebook. Quem não conseguiu assistir o programa hoje, chegou tarde, não deu tempo, quer saber o que nós falamos aí sobre essa questão dos loteamentos? Então vai estar no Facebook, na plataforma do SBT Interior, compartilhe, tá? E o WhatsApp do povo está aí. Vamos para o nosso intervalinho? Já tomar uma água, moiar as palavras e daqui a pouco estou de volta com a Secretária de Habitação de São José do Rio Preto. Não deu tempo nem de tomar água, foi rapidão. Bom, vamos falar hoje de investimento em vocês. Aqui anunciar com a gente é sinônimo de respeito e credibilidade com o consumidor. E eu quero falar de quem? Da clínica dentista para todos. É um conceito arrojado de clínica odontológica. Oferece um serviço com qualidade e com preço diferenciado para atender todo mundo. Ali você não sai sem o seu atendimento. E dá para pagar do jeito que você consegue. O pessoal é muito humano, muito bacana. E tem uma equipe gabaritada, gente de primeira, pessoal treinado e que sabe atender você, viu? E olha, é pertinho da rodoviária de Rio Preto. É aqui na rua Bernardino de Campos, 2664. E olha, o telefone também, gente. Anota aí o telefone, é o 17-323-1-1077. Dentista para todos, faça esse investimento em você, tá? Bem, e voltando nesse assunto importante, eu estou aqui na linha, tá? Com a dona Rosana Aparecida. Ela mora lá no bairro Parque do Sabiás, que é um loteamento regularizado, no entanto, sem infraestrutura. E isso acontece porque a lei antiga autorizava que se legalizasse um loteamento sem o asfaltamento, ok? Vamos lá, dona Rosana, a senhora está aí na linha com a gente? Sim, estou. Como é que a senhora está, dona Rosana, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Conta para o pessoal da Hora da Verdade, como que está a manutenção das ruas aí, das vias públicas de vocês aí no Parque do Sabiás. Olha, antes da chuva estava péssimo, agora está pior ainda. Meu Deus! Porque estava muito ruim, estava sem condição de passar, agora depois da chuva piorou mais ainda, porque teve bastante chuva, piorou muitas ruas. Então não tem condição nem de caminhar assim, porque tem muita pedra, está muito ruim. E veja bem, nós estamos falando aqui hoje, já faz quantos dias que passou a chuva, que já acabaram as chuvas? Ah, já está com uns 15 dias já, né? É esse o problema, né, dona Rosana? É que demora muito para essa manutenção chegar, né? Muito, muito. A síndica daqui, a última vez, contratou, pagou o trator, que arrecada pouco dinheiro aqui, mas pagou o trator para poder arrumar as ruas, porque não tinha condição de andar nas ruas, carro andar, fura pneu, fica assim. Meu Deus! Vamos dar uma perguntinha. Vocês pagam o IPTU? Pagamos o IPTU. Quer dizer, a parte de vocês estão fazendo, né? Estamos sim, estamos em dia. Que é pagar o imposto. Paga o imposto. Agora, podia muito bem, né, o município dar uma atenção nisso aí, né? O problema mais é os matos. Os matos estão encobrindo as casas. Vem o fiscal, eu liguei para ele, para o Paulo Rodrigues, ele vem, disse que multa, mas passou para a prefeitura, para o trator vir roçar, mas ninguém aparece. Até agora nada. Tem muita cobra, muito escorpião. Só na minha chaca apareceu cinco cobras já. Eu tenho um netinho pequeno, então fica difícil. Eu fico vinte e quatro horas, ele é o meu netinho, assim, porque eu tenho medo dele sair, ser picado de escorpião ou de cobra. A minha filha trabalha, chega para fazer o serviço dela, ela tranca as crianças dentro de casa para não soltar para fora, porque dos dois lados tem mato, na chácara dela e está alta. Vocês ficam reféns da situação, tem que ficar preso dentro de casa. Está difícil a coisa, viu? Então, Rosana, acompanha aí, continua com a gente aí, assistindo Hora da Verdade, tá? Eu estou aqui com a nossa querida secretária de Habitação de Rio Preto, a Fabiana Zanqueta, que vai passar algumas informações importantes. Obrigado pela participação da senhora e acompanhe todo o Hora da Verdade, uma e meia, e avisa o pessoal aí, que vai estar no ar depois, tá bom? Tá bom. Obrigado, Rosana. Obrigada. Eu quero chamar agora, gente, para conversar com a gente, a minha amiga, faz favor, Fabiana, vem cá, a Fabiana Zanqueta. Tudo bem, minha querida? Tudo jóia? Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito dela, é uma pessoa gabaritada, né? Ela está, ela ocupa o cargo de secretária de Habitação de Rio Preto, é uma pessoa técnica, é uma pessoa que tem conhecimento, né? Fabiana, fala para o pessoal de casa, primeiramente agradecer, tá? Você ter nos atendido. Essa situação do Parque do Sabiás, poderia ter o asfaltamento lá? Por que não ocorre esse asfaltamento? Boa tarde a todos, é muito bom estar aqui, para poder esclarecer, né, para a população, acho que é muito importante a informação. O caso do Parque do Sabiás, especificamente, é um loteamento regular, tá? Ele tem, inclusive, alvará, e esse alvará, ele dota do ano de 1990. Ah, bem antigo. Ah, ele é bem antigo. Quando a legislação municipal entendia as chácaras de lazer, as chácaras de recreio. Então, naquela ocasião, não se dotava de infraestrutura, diferente das legislações atuais do município de Rio Preto. Então, nesse caso específico, o que eu sempre recomendo para os moradores que estão nessas condições? O município, ele tem hoje mais de 108 loteamentos nessa mesma condição. É isso que eu te perguntava também. É muito complicado. Então, uma das formas que nós temos para resolver é que os moradores se mobilizem e comecem elaborando projetos, contratando alguém para fazer o projeto do que eles desejam no loteamento. São chamadas diretrizes, né? Exatamente. Pode comparecer até na Secretaria de Habitação. Nós passamos todas as orientações. Nós pedimos as diretrizes para todas as outras secretarias e encaminhamos para os interessados. Ou seja, amanhã, se tiver uma verba pública, ou se eles quiserem se juntar, cotizar e executar esse asfaltamento, tendo essas diretrizes prontas, que é o chamado projeto, está tudo no jeito. Aí pode ser executado. Correto. Agora, se não tiver nem as diretrizes, fica difícil. Não, hoje, se nós tivermos uma verba para executar o asfaltamento ou a adrenagem, por exemplo, no Sabiá, vamos imaginar que vocês consigam ir por meio de uma emenda parlamentar, alguma coisa nesse sentido. E chegar para a Prefeitura e falar, olha, nós queremos executar. Não tem projeto. Não tem projeto, né? Bom, agora vamos falar do que me choca, do que chama muita atenção. Eu tenho usado Santa Clara. Explica para nós, Fabiana, a situação do Santa Clara, a atenção pessoal do Santa Clara. Ela vai trazer uma notícia positiva para vocês aqui, tá? Conta para o pessoal como é que está o estágio de regularização do Santa Clara. O Santa Clara é um loteamento que, desde que eu assumi, me chama muita atenção, pela quantidade de lotes e pela precariedade do local. É um loteamento que merece toda a atenção. Ali existe uma ação civil pública contra o loteador, que já faleceu e agora os filhos herdaram, então, essa questão da regularização. Então, hoje, os filhos estão organizando a questão da regularização. O que está acontecendo? Estão condenados na justiça. Na justiça. Então, eles estão obrigados a regularizar, certo? Correto, correto. E é o que eles estão fazendo agora. Então, nós já demos as diretrizes da regularização. Que é esse negócio do projeto que eu estava explicando. Exatamente. Nós já passamos todas as diretrizes, o manual, como faz o procedimento. E eles já estão em fase de elaboração desse projeto. A primeira etapa é a gente identificar se a área pode ser regularizada. Então, nós já estamos fazendo essa investigação, estamos só aguardando alguma documentação. E o que faltar, por exemplo, se tiver alguma regra para cumprir, a família vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. A condenação é para isso. Agora, Fabiana, e se, chegando na regularização, essa regularização que a família tem que fazer, ela obriga também a asfaltar ou não? Não, para fins de regularização fundiária, não. Porque o objetivo principal da regularização, num primeiro momento, é a titulação. É te dar o direito ao título. Para poder ficar igual o Parque do Sabiá. Ou seja, poder ter a possibilidade da própria prefeitura implantar com uma verba pública, por exemplo. Correto. Perfeito. Então, quer dizer que, ao final dessa regularização, não é que estará já, a família irá fazer o asfaltamento. Não. Ela não está obrigada a fazer o asfaltamento, a família. Não, nesse primeiro momento, não. O que ela precisa fazer agora é a regularização fundiária, porque ali é um parcelamento irregular. Então, vocês vão ter, inicialmente, a titulação. Certo. Nessa condenação que nós estamos conversando com a família, é que ela nos dê os projetos, já, de drenagem, de água. Só os projetos. Ela não está condenada a executar, a fazer. Nesse primeiro momento, não. Tá, bom, isso é muito importante. Bom, mas é um passo que, se não alcançar ali, sem estar com essa regularização, não tem como chegar a verba, né? Sim. E nem sequer o município dá as diretrizes para asfaltamento, né? Correto. Fabiana, para finalizar, ainda faltam quantos loteamentos aí em São Jardim Preto para serem regularizados? Nesses dois anos, agora, de gestão, nós regularizamos, dentro do município, 14 loteamentos, já. Certo, bom. Que está hoje junto ao governo estadual, que é um programa Cidade Legal, quem faz a última análise para soltar a documentação que nos autoriza até o cartório, tá? E nós estamos com 42 loteamentos, hoje, trabalhando simultaneamente para regularização. Maravilha. Fabiana, estava para falar muito mais, mas muito obrigado. Vocês viram, quem sabe, sabe, né? Ela explicou direitinho para nós aqui. Vamos se juntar aí, criar uma comissão e vamos acompanhar bem de perto essa situação. Fabiana, muito obrigado, tá? Ajudou demais. Bom, e agora, para finalizar, gente, é a hora. Você que quer chegar em casa, dormir gostoso, né? Você quer se sentir realmente pronto para o outro dia trabalhar? Então, gente, faça esse investimento em saúde e em bem-estar. É a Doctors Colchões. Vamos mostrar o VTzinho para vocês aí. Gente, eu vim aqui na fábrica da Doctors para vocês verem que esses colchões têm qualidade, são garantidos com o selo do Inmetro e têm preço melhor. Sabe por quê? Fala para o pessoal, Marcia. Porque a Doctors Colchões é indústria, fabricação própria. E tem as lojas. Quantas lojas? Exatamente. Nós temos cinco lojas em Rio Preto e na região. E a linha de produtos? Mais de 60 produtos em linha, vários tipos de colchões. Então, não tem como errar, né, Marcia? Não tem como errar. Qualidade, preço é onde? Na Doctors Colchões. Os endereços estão embaixo. Valeu, gente. Obrigado por mais uma semana junto com vocês. E a audiência, ó, só cresce. Um bom final de semana. A paz de Deus. E vamos às palavras de final de semana. Pode ter certeza. E a audiência... E a audiência... E a audiência...